E esse é meu protesto a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não menino, fui style e falino e é cômodo pra você E eu já chego aqui no argumento, hoje eu vim pra provar que tamanho nunca vai ser documento Porque eu vou espancar esse cara que acha que chega no bagulho e manda rima rara Tipo assim, eu falo a verdade, cê perdeu o RG e mano cê não tem identidade Só fazia, só fazia e vai vendo né mano que eu corro no pico, faço poesia Porra, é sempre a mesma história, eu tô te falando, cê não improvisa, lá fora cê fica decorando Porra, esse que é o dock, moleque decora lá fora, por isso que chega com 10 ataques Mas é isso mesmo, eu te ganho no sorriso, disso eu não preciso, vem, é o mesmo, é o improviso Que decorada é o que? Para de ser cuzão, você vai brincar de gangorra com meu dedão Então parceiro, esse é o incompetente, o gordinho vai bater no anão pra sempre Então parceiro, você é um débil mental, não tem que fazer free, tem que fazer freestyle no dia não de natal Aí parceiro, olha pode pá, o Léo do Jaguaré agora que vai te explanar É foda mano, esse é o seu caminho, Léo do Jaguaré que vai bater no corote com bolinho Então parceiro, esse é o seu expulso, escola de freestyle e eu que sou seu professor Então parceiro, eu vou te explicar, tola de mandar suas decoradas, seu puto, porque eu que vou te expulsar É isso, tentação agora Barulho pra quem gostou das rimas do Thiago Barulho pra quem gostou das rimas do Léo do Jaguaré Léo do Jaguaré pela plateia, 1, 2, 3 2 a 1, Thiago pelos jurados Léo do Jaguaré terminou, Léo do Jaguaré começa Quero ver, quero ver Léo do Jaguaré Porque você é um molequinho bem infantil Então eu vou rimando nessa porra sem receio Pode pô, moleque, que acabou o seu recreio É isso mesmo, tio, e hoje eu vou vencer O Léo do Jagorel vai borrar sua campers Vai ser batalha de MC Hunter vs Hunter Eu faço meu freestyle, eu vou seguindo sem te avante É foda, moleque, esse é meu ataque Você é um anão, nunca vai crescer, eu sou um kamikaze Ele até chegou e falou do Dolinho Você é tão excluído, nem ele vai ser seu amiguinho Ele é o que representa o universo Ele falou que representa Só que agora eu vou fazer a rima mano Você se aposenta, eu te mato Isso é um fato Então agora avança, porque você já tá aqui pra meu palco, porra Tá entendendo? Então eu já sigo fazendo rap no veneno Mano, você é falho É claro que eu vou brincar Até a brincadeira dá mais trabalho que você E se eu matei mano Por isso que agora eu chego e eu já mato esse mano Aí a rima é minha, falou de pampers Eu só não tiro a sua porque você usa calcinha É isso, votação Barulho pra quem gostou da cima do Léo do Javaré Barulho pra quem gostou da cima do Tiago Um, dois, três Tiago do Largo pra próxima fase Próxima batalha da noite A próxima